Eu vou te falar 5 carros que você pode comprar sem medo e também você não vai se arrepender. Fala, meus generosos! Tudo certo com vocês? Hoje, neste canal mais generoso do Brasil, irá te apresentar 5 carros baratos para você colocar na sua garagem agora, que você não precisa ter medo. Carros bons e excelentes, que é bom para você colocar em uma faixa de preço entre 20, 25, 30 e até alguns mais baratos, hein? Então deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vídeo novos hoje às 7 horas da noite aqui no canal Generoso TV. Compartilhe esse vídeo com os amigos, me siga nas redes sociais, clica na aba Shorts aqui do canal porque eu estou sempre trazendo um conteúdo de um minuto com bastante dica inteligente para você. Bora agora conhecer esses 5 carros? Vamos lá! E em quinto lugar, eu trago o SUV Compacto. Sim, eu falo do Ford EcoSport, ali de 2005 a 2010, com pré e pós-facelift. Um carro que hoje no mercado nacional é muito barato, já se foi muito mais barato, era algo que você encontrava abaixo de 20 mil reais com muita facilidade, mas hoje eu trago um carro que é SUV Compacto. Ele é altinho na plataforma do Fiesta, um carro bom, um carro alto, um carro que dá para se locomover no dia a dia tranquilamente e um carro que você não vai raspar no primeiro quebra-mola ou lombada. Hoje eu trago na versão mais baratinha em manter, que é 1.68 válvulas E-Tec Rocam, que são 105 cavalos, 14.8 de torque em 4.250 rotações. Porta-malas de 292 litros, porém você pode fazer um porta-malas ainda maior. Direção hidráulica e uma média de consumo entre 8,5 a 10 dentro da cidade e na estrada de 11 a 13. Vamos para a tela do PC, que vocês adoram ver as lasanhas. E aqui eu já, até vou mostrar aqui os preços desse carro. Era carro muito mais barato, você vai encontrar de 20 a 30, 35, dependendo do modelo, do ano, da região que você mora. Então é um carro que a gente consegue encontrar com preços bem variáveis. Muita gente sonhou em ter esse carro, muita gente já teve este carro. É um carro muito robusto para o dia a dia. Não é cheio de tecnologia, não espera que você está comprando um SUV moderno. Isso aqui é um dos principais carros da última década que vendeu muito, na época dos anos 2000. Achei essa unidade aqui de R$ 26 mil, achei interessante, porque ela é prata, bem simples e passa bem despercebido. É um carro que eu andei lá no tempo lá atrás e é legal. Eu quero gravar uma dessa aqui para o canal. Quem tiver aquela 4x4, aquela 4x4 amarelinha, ali aquela 4WD, se eu não me engano, é a sigla que está ali atrás. Quem tiver essa 2.0, 4WD ou 1.6, traz aqui para o canal para a gente gravar em detalhes, se você for de São Paulo. Quero gravar uma que esteja em bom estado de conservação, com AKM legal, para a gente mostrar como o carro envelheceu. É um carro que tem espaço interno bom, é um carro confortável para a proposta dele. Gente, R$ 26 mil dá para dar aquela caneladinha de 24. Você vai ter um carro bem maior do que propriamente um Ford Ka, um Ford Fiesta, um Siena, um Palio. Você vai ter um carro mais espaçoso. Quarto lugar da nossa lista, eu trago um hatch médio de sucesso. Hoje eu vou trazer em quarto lugar o Volkswagen Golf. Mas não um Golf sapão, eu trago o Golf MK4,5. Sim, esse carro que foi reestilizado para o Brasil, que está no ano de 2008 a 2011, esse hatch médio, que utiliza o motor 1.6 na versão que eu vou trazer, a 1.68 válvulas, é a 111, 101 cv, 14.3 de torque em 3.250 rotações. Esse carro é interessante porque também tem um porta-malas bem generoso, 330 litros, direção hidráulica, um consumo numa média e urbana, de 9 a 10, 10,5 dependendo, e na estrada de 12 a 13. Até porque na 2.0 ele se torna mais econômico, porque não é um carrinho tão leve, tá? É um carro que, particularmente, muita gente prefere o sapão, muita gente gosta mais do sapão, acha mais bonito, acha mais prazeroso ao guiar, mas é um carro que eu nunca gravei aqui no canal, também tenho interesse em trazer para vocês aí. Queria um 2.0 ou 1.6, gente, pode ser a versão GT, pode ser a GTI, eu queria trazer esse carro em detalhes, quem tiver aí, chama no contato do e-mail ou no Instagram, tá? Então é um carro que é muito, já foi muito mais barato, eu já vi esse carro abaixo de 30 mil reais com certa facilidade, hoje o preço dele de mercado é de 30 a 50 mil reais, mas é um carro muito barato em manter, muito barato mesmo, tem a versão automática, tem a versão manual, eu indicaria você de manual que você ganha mais em consumo. E aqui eu achei um de 39.700, um KM até baixa pro Proano, um carro 2008 com KM de 78 mil, e um carro que tá bem bonito pelas fotos, ó, bem bonito mesmo. Eu acho um carro moderno, eles fizeram um facelift de lanterna, né, de farol e tal, mas eu não acho um carro feio, e poxa, esse volante matou, cara, é melhor o volante original, mas eu gosto desse carro, acho legal, acho interessante, não sei se eu teria, mas é um carro que tá aí na lista pra um carro interessante pro dia a dia. E calma aí, antes de comprar qualquer carro dessa lista, pelo amor de Deus, vai aqui na plataforma, olho no carro, coloca a placa desse carro que você tá querendo ver amanhã, e lá você vai descobrir tudo que já aconteceu com ele, se ele tem índice de sinistro, roubo, furto, leilão, enchente, se tem comunicação ativa, você consegue descobrir todo o histórico do carro desde o dia que ele foi faturado da fábrica, meu amigo. É, 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 coloca o cupom GTV15, você garante 15% de desconto, e você vai ter um baita descontão aí de 15% e vai descobrir tudo que já aconteceu com ele, porque nada mais caro que um carro lindo por fora com documento enrolado. Terceiro lugar da nossa lista, eu trago mais um popular conhecido, não popular de modelo, mas um carro muito conhecido e bem nacionalizado aqui no Brasil. Eu trago na terceira posição o Chevrolet Vectra, o hatch, de 2008 a 2010, um carro que é muito legal esse ter hoje, é um carro que, na minha visão, não envelheceu mal, é um carro bonito até hoje, o carro já tem seus 15 anos aí, e ele é interessante porque ele vem com uma mecânica muito fácil, 2.08 válvulas, família 2, 721 cavalos e 8.3 de torque em 2.400 rotações. Eu indicaria na versão manual de 5 velocidades, a automática são 4, isso atrapalha um pouco no consumo, que também até pela manutenção se torna mais fácil, e o porta-malas de 345 litros, consumo na cidade de 8 a 9,5 e tal, na estrada de 11 a 13, depende de onde você for rodar. E é um carro super interessante, galera, porque é um carro que vendeu pouco, não foi tão, podemos dizer, bem visto pelo público, ou porque gera um visual mais fadigado, ou talvez porque os hatch já estavam morrendo ali, naquela segunda geração ali dos anos 2010, por ali, mas é um carro para quem necessita de um carro para o dia a dia, um carro diferente, um carro com baixo índice de roubo, gosta de andar com um carro diferente, um carro muito agradável, tá? É um valor que, gente, eu já vi esse carro vendido a 20 mil reais, é impressionante como tudo está caro, né? Até difícil fazer lista para vocês, mas é um carro hoje de 27 a uns 44 mil reais, carro bom, cara, de manutenção barata, então vale a pena você pegar um pouquinho mais caro, um carrinho mais inteiro. Esse de 32 está muito bonito, eu faria a mesma configuração, esse aqui é um GT e tem a GTX que já com a hora 17, se não me engano, algumas coisas a mais. Esse está bonito, cara, ele deu um tombinho na suspensão, olha que coisa linda que ficou, cara, não precisa de muito, ó. Carro muito bonito, até pensei em pegar um esses dias aí, ó. Carro bonito, cara, é um carro contemporâneo na minha visão, é um painel diferente, é um plástico e tal, mas já tem airbag, os bancos são bem confortáveis e é um motor muito tranquilo em manter. E é legal, gente, porque esse carro é um carro que... Ele é bonito, cara, ele é atual, você chega em qualquer lugar, não é um carro que as pessoas vão pensar que é 2008, vão achar que é um carro 2013, 2014. Então é um carro que envelheceu muito bem, apesar dos seus 15 anos aí já de fabricação. E 32 mil dá para dar aquela caneladinha de 29, vai por mim. Segundo lugar da nossa lista, mais um carro que eu... Cara, ultimamente eu comecei a gostar deste carro, também tenho muito interesse em gravar. Cara, acho que todos os carros da lista eu quero gravar, hein? Já falei do Ford EcoSport, aí do Golf MK4,5, do Vectra também quero gravar um GTX, se você tiver um GTX e for de São Paulo. E aí, em segundo lugar, eu trago o Fiat Idea. É isso mesmo, Fiat Idea. Tem que falar assim para ficar mais fácil. Que é aquele carro ali, eu falo da primeira geração, de 2010, 2006 a 2010, mais ou menos. Interessante porque ele é uma minivan compacta de documento. E é um carro perfeito para pessoas grandes, tá? Aquela pessoa que tem 1,90m vai bem na frente quanto atrás. Eu vou trazer hoje na mecânica 1.48 válvulas, que é o motor Fire de 80 cavalinhos, 12.2 de torque em 2.250 rotações. Por que eu não estou trazendo 1.8 ou 1.4? A manutenção de 1.4 Fire da Fiat, ó, chupetinha, cara. Tranquilo de manter. É um carro com porta-malas de 380 litros. O consumo é de 9 a 10, dependendo da cidade que você for rodar aqui dentro do percurso urbano. Estrada 12 a 13, talvez dependendo até mais a forma que você for levar, pessoas que vão no carro. E é um carro que, sinceramente, gente, eu aprendi a gostar. Era um carro que eu não ligava, sinceramente. Nunca liguei para esse carro, nunca achei bonito, mas eu achei algumas versões aí de 2008 a 2009, dessa primeira geração, que eu acho essa após a mais bonitinha. Tem umas versões dessa com teto solar, não sei se na versão 1.4, quem for ideia zero de plantão, por favor, comente aí embaixo. Mas tem umas versões bacanas com teto solar, tem uma versão que é completinha, mais completinha. Então é um carro que, sem dúvidas, eu contaria se eu fosse pensar em ter algo diferente. É um carro de um público mais específico, é um carrinho mais altinho, mais confortável, bom para a cidade, por ser um carro que tem uma visibilidade boa. E é um carro de preço, gente. Eu já vi esse carro até muito mais barato, abaixo de R$20.000. Você vai encontrar entre R$19.000 a R$35.000 até 2010. Depois o preço sobe. E tem aquela, também, a versão mais nova, Sport vermelhinha, que eu acho lindo. Eu achei esse 1.4 aqui, R$22.000, achei esse carro bem interessante. Essa cor é bonita, é um rouge, um vermelho rouge. É um carro bonito, cara. A cor é bonita. É um carro atual, você vê que não é um carro tão antigo, a mesma coisa, envelheceu bem. Esse carro com tombinho fica bonito, mas, enfim, é ar-condicionado e tal. Carro é completinho, bom de andar, altinho, para quem quer um carro mais alto, aquele conforto de andar tranquilamente. Então, está em segundo lugar, o Fiat Dea, porque não é ideia, Fiat Dea, não. É Fiat Dea. É isso. É isso. Gostei desse carro, eu indicaria você na segunda posição. E o primeiro lugar da nossa lista, eu trago o recorde de carros mais vendidos aí no país. Ficou muito tempo ali, brigando pelo primeiro, segundo e terceiro lugar. E é um carro que eu já tive na garagem, olha, eu tenho muita vontade de ter de novo, eu não sei porquê, mas é um carro que era muito legal em ter para o dia a dia. Em primeiro lugar, eu trago o Febrolé, Corsa Premium, que era o que eu tinha, mas o Corsa Joy, o Corsa Max, aquele Corsa de 2002 a 2012, sim, 10 anos de produção, e é um carro que é um hatch compacto maravilhoso. Veio na versão 1.0, que eu tive, é a VHC, que eu tive, mesmo motor do Celta, e também tem 1.4 e 1.8, que é um canhão, mas eu vou indicar a vocês a 1.48 Vablas, que é motor família 1, de 99 cavalinhos, 13.2 e 2.800 rotações. Consumo na cidade de 9,5 a 10,5, e na estrada de 12 a 15, talvez até mais, tá, galera? É um carro muito econômico na estrada. Direção hidráulica, porta-malas 260 litros, e um carro que, olha, sem dúvidas, é um carro que eu tenho muita vontade em ter de novo, não sei por que esse motivo, tenho a vontade desse carro, mas é um carro muito legal, era um carro muito mais barato, cara, era um carro que a gente encontrava muito abaixo de 20 mil reais, eu comprei o meu em 2013, por 16.500, com 500 de multa, então deu 16 mil, e eu vendi 3 anos depois por 15.700, o carro hoje custa a mesma coisa, ou até mais caro, absurdo isso, né? Mas, é um carro muito interessante, já foi muito mais barato, hoje você vai encontrar de 16 mil reais aí no mercado de usados, a uns 32, mas é um carro maravilhoso, bom de andar, confortável, o argela, eita, bati no microfone, e eu adoro esse carro, gente, adoro, adoro mesmo, sério, se possível eu trago um futuramente para o canal, vocês querem? É interessante, se alguém tiver um sedã, um sedã desse, 1.4 Econoflex 2012, a versão mais completinha, chama também, que a gente faz um vídeo também bacana sobre esse carro, eu separei essa unidade aqui, está 24,900, preço ok para um 2011, 2012, 88 mil km, e o carro aparentemente muito bonito, e essa cor eu adorava, esse champanhe com essa lanterna cinza, meio fumesada assim, eita, carro legal, esse volante aí, não sei não, mas enfim, é um carro bem prático, era a mesma costura do meu carro, gente, a mesma costura, eu tinha um DVDzinho aqui, cara, bons tempos, e o meu também não tinha aquele computadorzinho de borda aqui, ó, que legal, andei muito nesse carro, era um carrinho que eu curtia muito, mas agora eu quero saber de você, qual carro dessa lista você levaria para casa, qual dessa lista você não levaria, e qual carro faltou, comente aqui embaixo, opções de próximos top 5, estou tentando fazer o máximo de conteúdo interessante para vocês, porque o mercado está muito complicado em trazer listas baratas, está difícil saber listas de 10, 15 mil, está bem complicado, deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, vídeo novo, tudo dia às 7 horas da noite, me siga nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, que você fortalece demais aqui o canal, também não se esqueça de clicar na aba shorts, porque ela sempre tem um conteúdo bacana para você, com vídeos de um minuto, acompanhe sempre os reviews, porque eu estou sempre trazendo coisas, bem interessantes para você colocar na sua garagem, até a próxima galera, fui!